Opa, aí sim, valeu rapaziada, dando aquela limpeza na nossa ciclovia maravilhosa, legal. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, meu amigo, bom trabalho, bom dia, queridão, bom trabalho aí, bom trabalho, bom dia, bom trabalho, tamo junto. E aí, meus amigos, vocês que são da turma da corrida, o face do guerreiro aí tá maneiro? Como é que ele tá? Bora guerreiro? Bom dia, bom dia. Cara, ninguém atravessa uma avenida assim, né? Sem olhar se tá vendo carro, já entrando de vez. Por que que a lógica na ciclovia é diferente? Pô, eu realmente não compreendo. Vem pra ciclovia aqui, meu padrinho. Vem aqui ó, faixinha nossa aqui ó, bonitinha, vermelhinha aqui ó, pintadinha. E aí, elementar, aí ó, isso que é bonito. E aí, então... Obrigado.